Eu como astronauta visitei planetas Transfus os limites do céu multicor Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz do coração um disco voador E em meio às galáxias do mundo universo Encontrei Marte a musa do amor Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesma de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem noutra parte Eu estou em órbita entre a Terra e Júpiter Vigiando os astros que seguem seus passos No céu de sua boca meus lábios decolam E a duvem de beijos encobre os espaços E essa massa cósmica que envolve os planetas Constitui o elo dos nossos abraços Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesma de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem noutra parte Na mitologia Marte é a deusa da guerra Mas se ela é a deusa da minha paixão Seu roxo tem traços da face da lua Seus olhos tem brilho de constelação E ela como a nave de escove já fez Uma terrisagem no meu coração Seu nome possui sinônimo de água Mas se ela parece ser mesma de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem noutra parte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem noutra parte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem noutra parte Beleza que igual não tem noutra parte Beleza que igual não tem noutra parte Beleza que igual não tem noutra parte